Na luz do teu desejo Pagoei a alma, agora sei Que tristes são as lágrimas que eu deitei E tu aqui na sombra do meu ser De tanto querer um grande amor E esquecer, agora sinto frio E vou sofrer A solidão que sinto Foi por te querer Queria tanto te abraçar E poder voltar atrás Sente que és meu E ouvir a tua voz Perto de mim eu te vejo Sem distância entre nós Mas acabou o amor E tu A ilusão vazio Com tanta dor A ilusão no corpo nu Sem amor Se eu chorei um dia Agora sei Que frias são as lágrimas Que eu deitei Queria tanto te abraçar E poder voltar atrás Sente que és meu E ouvir a tua voz E tu te me atreves Sem distância entre nós Mas acabou o amor Tu foste um mar de sonhos Um rio de desilusão Agora já no sonho Com essa paixão Queria tanto te abraçar Queria tanto te abraçar E poder voltar atrás Se a ilusão no sonho Se eu chorei um mar de sonhos E eu vi a tua voz De perto de mim eu te vejo O sonho distância entre nós Mas acabou o amor E tu O amor E tu